Olá, galera, tudo aqui? Estou aqui no vídeo do começo de novo, novamente, pra avisar que não tem sequência, não tem sequência, não é tipo, o quinto é o pior e o primeiro é o melhor, entendeu? Então, tipo, é aleatório. E por que isso? Porque agora eu vou deixar vocês voltarem aí nos comentários, hashtag o número da pessoa, igual a MCPP faz mesmo. Comentem, não esqueçam de comentar, hashtag o número da pessoa que você mais gostou. Quem for mais votado todos os episódios vai ganhar uma coisa muito legal, sério mesmo? Jogada número 5 Galera, quem viu essa jogada foi o Coisas Play YouTube Lembrando que, cara, aqui você pode jogar cagadas não tão, tipo, mate um time de 4, é igual eu disse pra vocês, pode ser ruim, pode ser boa e pode ser uma cagada, tipo, igual essa que vocês vão ver. É, tipo, eu coloquei essa. Ainda mais porque vai servir de exemplo a vocês, pra vocês verem como que tem que ver as jogadas como pode ser, entendeu? Você não precisa ser um jogador muito bom de PvP pra conseguir aparecer aqui, cara. Simplesmente, precisa fazer jogadas legais e tal, jogadas que, sei lá, são daora, porque eu gostei dessa jogada do cara, foi bem daora mesmo. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Fiquem com a jogada dele. Jogada número 4 Bom, galera, essa jogada dá pra falar por aqui. Vocês estão vendo que eu tá lotando um PvP intenso contra o cara, com banho, com banho, tacando na lava e, meu Deus, cara, olha o que acontece agora, véi. Jogada número 3 Quem mandou essa jogada foi o Track Gamer PvP E, galera, ele simplesmente escapou de uma trap de um jeito muito épico. Ele falou que fez esse vídeo pra mandar pra outro youtuber, mas ele acabou mandando pra mim. Então, é isso. Você pode mandar no meu e-mail, que todos os vídeos que tiver lá. Eu só coloco aqui vídeo no top 5 de quem me manda no e-mail. Então, todo mundo que eu coloco aqui me mandou, né? E aí, você só manda e espera pra aparecer aqui, porque... É isso, galera. Fiquem aí com a jogada do Track Gamer PvP. Tchau, tchau. E nosso segundo lugar fica para o... Como é legal quando alguém tá full Dima, é puxado por uma trap e, simplesmente, os caras não têm a menor chance e ele consegue escapar e fazer isso, cara. Eu gosto muito. E o nosso primeiro lugar vai ficar com o... Lembrando que ele tá em primeiro lugar, mas não é primeiro lugar, tipo, que ele foi melhor que todo mundo, porque, na minha opinião, essa jogada, se fosse pra ser colocada em um top 5, tipo, de... Que fosse pra ter sequência de pior pro melhor, seria... Esse aqui seria lá entre o quinto e o quarto, né? Porque não é uma jogada muito, 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 muito boa. Mas é uma jogada doora. E, simplesmente, é assim que eu quero as jogadas aqui pra vocês. Então, é isso. Então é isso, já que eu já apresentei o conteúdo, vou pedir pra vocês, se vocês gostaram. Deixa o like favorito de vocês, a gente quase chegou a 700 likes no último vídeo. Vamos ver se a gente consegue chegar a 700 likes no vídeo desse top 5. E, bom, mande suas jogadas no e-mail, né? Da descrição como mandar. E é isso. Vejo vocês no próximo...